Aplausos Deixa-me ser só o ser No teu colo eu entrego Para que me nutras E me envolvas Deixa-me ser só o ser Um ponto de luz Que me conduz Aceso na alma Um ponto de luz Que me conduz Aceso na alma Por detrás desta nuvem Ardendo no céu O fogo do sol rei E eternamente quem Liberta-me a mente Liberta-me a mente Um ponto de luz Que me conduz Aceso na alma Um ponto de luz Que me conduz Aceso na alma Ah, 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 ah Ah, 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 ah агo Agosto 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 Obrigada.